Não, mano, o Cesar mandou uma carinha, mano, morra! Muito bom, mano, muito bom, Epilock. Meu Deus do céu. Ah, o que eu tô fazendo? Tá, agora posso voltar a ler. Pelo toque da corneta, essa boca chupa caceta. Pelo onco da maromba, seu cu já levou o giromba, caralho, essa ideia. Pela voz e pelo agudo, esse cu cabe um puro, WTF? WTF? Pelo barulho do Opala, esse cu levou o bala. Meu Deus. Muito bom, na moral. Ah, acho que vou entrar aqui. Não tem nada pra fazer aqui. Ah, acho que vou entrar aqui. Ah, é bom. Estou... Ah, é bom. Estar aqui. Não lembre do time de passe realizar... Não tem nada pra fazer aqui, o que não tem que fazer aqui, o que é? Ah, não éайн aqui? E aí, ele vai ficar aqui. É muito bom. O que é isso? Ah, não é! Não bate no zumbi nunca. Beleza. Não bate no zumbi nunca, mas não bate. Tchau. Não bate no zumbi nunca. Não bate no zumbi nunca. Não bate no zumbi nunca. Tchau. Cara, eu tô com o sentimento que meu pai vai querer entrar no meu quarto Eu devia ter feito o gap, tava aberto Não, não é practice não, esse daqui é real mesmo Esse daqui é real mesmo, no caso O problema é que não veio pérola, né? Senão eu teria botado pérola pra mim agora Eu odeio praticar sem pérola, cara Vamos, vamos Quanto tempo? por 10 minutos, 10 é o bastante ah, o CJ eu acabei com sorte eu acabei com sorte oh não tem muito tempo aqui velho por isso que tipo, esses caras dropem agora eu vou só minera não dá mais tempo eu vou só minera por favor, det tem um pouco novo é da Não vai dar tempo. Uh, levei um no último hit. Tá, negativo Z, vamo. Sessenta... Merda. 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 Vamos. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Por favor, não... Vem cá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 What the fuck? Oh, no. What? What? Huh? 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 Oh. 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 Tchau, tchau.